Muito bem pessoal, aqui no Balneário Bandeira, cadê as apresentações que eu fazer? Aqui duas estrelas, duas estrelas viris, virar aqui para mostrar para você. Essa aqui é a apresentação de vocês, né? A nossa dança vira mortal? Ainda tem mais! A nossa dança vira mortal? Tem mais! Olha aí, estão descalças! Tem mais! Que coisa, hein? Vai final! Cuida! Quero ver, está serenando! Estamos aí em pleno domingo! Estão discutindo as apresentações aí! Pegando distância! Tassila Ramos! Alexia Vitória! Parece que é a dança do Trimelique! Já acabou! Terminou! Vou já para lá! Menina sabe como é que é, né? Tá bom, já estou indo para lá! Calmo! E eu estou calmo! Você é gastando a energia depois do almoço aqui! Do Balneário Bandeira! Muito bem, é isso aí! Vamos em frente! É outro nível! Vai quem veio marocar aqui as crianças! Água! Inter! Tchau, tchau! Tchau!